Amanhã é dia 23 de setembro, dia internacional da língua de sinais E a gente preparou uma reportagem para reforçar cada vez mais a inclusão da comunidade surda em meios sociais, olha só O Andrei já trabalha há oito anos como intérprete de Libras Ele acompanha pessoas na Secretaria de Pessoa com Deficiência que precisam de apoio para atendimentos externos O deficiente auditivo está presente diariamente em diversos locais Seja na escola, seja no hospital, seja procurando atendimento jurídico, seja no banco, enfim Ele está presente em diversos locais da sociedade Então a pessoa saber ou ter um profissional especializado nesses locais é garantir a inclusão desses sujeitos surdos Você entendeu essa expressão? Essa é uma das saudações básicas que nós utilizamos quase todos os dias Oi? Tudo bem? E é com mensagens simples como essa em Libras que nós conseguimos conversar com a comunidade surda e muda Que tanto precisa se comunicar todos os dias Libras significa Língua Brasileira de Sinais Através dela é possível a comunicação entre pessoas surdas ou com deficiência auditiva parcial Para Andrei, os cursos de Libras seriam uma forma de inclusão em sociedade A fluência vem com a prática Eu, por exemplo, já estou há 10 anos nisso Mas eu continuo estudando É uma língua Se eu parar de praticar, eu vou acabar esquecendo as coisas O professor de Libras, José Carlos, é surdo e a namorada dele é sua intérprete Ele conta das dificuldades que enfrenta diariamente É muito importante ter acesso aos hospitais Como a gente é manipulado, ter acesso aos locais Eu acredito que um profissional dentro desses locais me ajudaria muito a ter essa independência sozinha Seu Raimundo trabalha como autônomo no centro de Manaus Entre os clientes, há muitas pessoas mudas ou com deficiência auditiva Apesar de não conhecer o sinal de Libras, isso não impede dele se comunicar com a clientela Pela primeira vez eu tive que ter bastante paciência Porque é um pouco complicado A gente fica sem entender por onde é as coisas que é para ir Mas vai Para o professor, entender de Libras é essencial para o convívio de pessoas, mesmo com limitações Eu também não sou a única pessoa no mundo Existem várias outras pessoas que não só são surdos Mas também pessoas ouvintes que nasceram lá e surdos Que utilizam dessa língua para se comunicar socialmente É claro que não poderíamos encerrar essa reportagem sem deixar uma mensagem importante para esse público tão especial Tchau gente, até amanhã, agora é sábado, meio dia, aqui na TV Norte Até lá Sexto, sexto, sexto Olha só como é que eu tô Sexto